O que faltou para o Alex na seleção? O meu é simples, Piccoli. Eu chego na seleção em 98. Vamos voltar um pouquinho. Eu jogo na sub-20, de 95 a 98. Eu jogo na 17 e nas anteriores, de 92 a 95. Então, quando eu chego na seleção principal em 98, hoje eu sou um atleta da seleção desde 92. Eu participo de todas essas seleções menores que tem, de competições. Eu sou cortado de umas, participo de outras. Ou seja, eu tenho uma participação normal, natural, nas categorias menores. Jogo sul-americano de 20, jogo torneio de Tugão, jogo mundial de 20. Estou participando normal. Em 98, um ano depois da Copa do Mundo de 20, eu participo do processo natural de renovação que existe a cada quatro anos após o Mundial. O Zagalo sai e entra no Luxemburgo. E ali é um projeto que começa a ser feito para jogar a Olimpíada de Sidney 2000 e o Mundial de 2002. Só que tem toda essa troca de geração. Eu, por exemplo, pego jogadores que jogaram a Copa de 86. Eu posso citar, por exemplo, o Miller. Jogadores que jogaram 86, 90. Esse pessoal ainda estava nessa transição. Eu jogo na seleção com o Aldair, com o Miller, com o Leonardo, que estava em 94. Eu com o Cafu. Eu pego essas figuras. Esse pessoal aí, tudo na transição. Eles são pessoas ali com 28, 29. E eu sou um menino com 19, 20. Aí, de 98 a 2002, que é o ciclo da Copa do Mundo, tem duas Copas Américas. 99 e 2001. Eu participo da Copa América de 99 e eu participo da Copa América de 2001. Tem duas Copas das Confederações, 99 e 2001. Eu participo da Copa das Confederações de 99 e fico fora de 2001. A de 2001, a Copa das Confederações, é quando já deu um problema com o Luxemburgo. O Luxemburgo acaba saindo, assume o Leão. O Leão faz uma série de mudanças. Eu participo de alguns jogos de eliminatória com o Leão e não vou à Copa das Confederações. O Leão no retorno. O Leão cai no avião. Não sei se vai lembrar dessa história. O Leão cai no avião e assume o Felipe de treinador. E eu vou para a Copa América com o Felipe. Então, das competições principais que existem, nos ciclos de Copa do Mundo, de quatro torneios que teve, eu joguei três. Com dois treinadores diferentes. No meio disso, teve Pré-Olimpo e Olimpíada. Eu jogo os dois. No meio disso, tiveram amistosos e tiveram jogos das eliminatórias. Eu participo de 80% desses jogos de eliminatória e jogos amistosos. Vem a Copa do Mundo de 2002. Eu estou fora. O Felipe faz as opções dele e eu acabo de fora. Se nós formos olhar jogador por jogador, se nós formos olhar história por história, tem jogador que chega na seleção brasileira em março de 2002. Ou seja, ele chega no Mundial para jogar a Copa do Mundo talvez com três jogos. Eu tinha quatro anos de trabalho. Ah, no meio de quatro anos você jogou mal? É óbvio que eu joguei mal. No meio de quatro anos você perdeu? É óbvio que eu perdi. O Brasil joga de uma maneira espetacular e acaba vencendo. Passa o Mundial, eu retorno à seleção brasileira e tenho as mesmas coisas. Copa das Confederações em 2003, Copa das Confederações em 2005 e tenho uma Copa América em 2004. Essa é um pouquinho diferente, 2006, porque em 2005 eu não jogo a Copa das Confederações. Eu sou convocado, participo do grupo e sou cortado lá, na Alemanha. Eu me apresento com a lesão no adutor e acabo cortado. E o Brasil joga e acaba vencendo. E quem venceu essa competição é a base que foi para a Copa da Alemanha. Só que diferente de 2002, a minha relação com o Parreira ela era muito mais direta. Em relação com o Parreira, o Parreira dizia o seguinte, Alex, eu estou com uma dificuldade grande em encaixar você no meu sistema. Eu tenho o Ronaldinho Gaúcho jogando no Barcelona aberto, lado esquerdo. Eu tenho o Kaká jogando do centro para a direita no Milan. E eu preciso encaixar ainda Adriano, Ronaldo e Robinho. Eu preciso imaginar um jeito desses caras jogarem. É quando surge o tal do quadrado mágico que o Robinho acaba saindo e joga Adriano e Ronaldo na frente. Então, as minhas esperanças para 2006, elas eram menores. Apesar de eu ter sido a capitão da seleção em 2004 na Copa América, de estar jogando bem, de ter tido um bom momento. Mas 2002, não. 2002 era diferente. Eu tinha participado de todo o ciclo. O treinador era o meu treinador no clube. As conversas que eu tinha com o treinador eram conversas diretas. No qual eu acreditava naquele treinador, porque era um treinador que a gente tinha passado muita coisa junto no clube. Então, são coisas diferentes. Mas a minha participação em seleção, você veja que todas as competições que alguém pode participar, eu participo. Eu só não jogo a Copa do Mundo, a fase final, por uma opção dos treinadores que lá estavam. Mas eu, hoje, tantos anos depois, eu me sinto feliz, porque é difícil você jogar entre essas feras, participar, ser campeão, fazer gols, perder, vivenciar tudo isso. Isso realmente é gratificante. É a tua relação com o Big Phil, Filipão? Não tenho relação com o Big Phil. Não tem? Não tenho. Eu tive relação com o Felipe muito boa, muito boa mesmo, durante o período que ele foi meu treinador. Mas, após a Copa do Mundo de 2002, a relação que existe é essa relação de memória. Trabalharam juntos, ele tinha expectativa de ir à Copa do Mundo e acabou não indo. Nos vimos várias vezes através do futebol em algumas situações. É uma relação cordial de educação. Oi, tudo bem? Como é que está a família e tal? Mas nada além disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?